Música Isso, eu estive lá agora Não, mas tá bom, um dedo só pra que a cara... Tá, tá, pode até não parecer necessário Você precisa, ó, juntar dez segundozinhos aqui Puxar ela pra baixo e puxar ela ao contrário Beleza? Facilita os seus movimentos Música A Travesseira Serra do Ouro Ela vem com o propósito de se ter um contato maior com a natureza Ela foi formatada em cima de uma possível rota Da época da escravatura, da época da escravidão Era uma rota que os escravos cortavam De alguns quilombos aqui da região dos quilombos Que é Murici, União dos Palmares Todo esse vale do Mundaú e do Paraíba Fugiu da rotina dos grandes centros Maceió já tá se tornando um grande centro E a fuga pra buscar uma qualidade de vida Pra buscar uma interação maior com a natureza É lazer e diversão mesmo Música Música A atividade de ecoturismo como um todo aqui no estado de Alagoas Há pouco tempo ela tá deixando de ser embrionária Por diversas empresas que estão surgindo, né E por diversos destinos, por diversos atrativos Que já estão sendo comercializados Música É uma rota que você consegue juntar o histórico e o ambiental Música Aqui é uma rota bem inclusiva Por conta que temos períodos de uma, duas, três noites Temos percurso pra determinados grupos Música Pega essa taça lá, pô Música 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 Vamos lá. A utilidade que isso foi, aproximação, comer junto, dormir junto, caminhar junto, sofrer junto, isso não tem preço, não tem preço, um brinde, viva! Fui cansativo, mas para mim foi uma satisfação perceber que consegui acompanhar o que esta meninada aqui conseguia fazer, penso em combinar com a turma aqui para fazer mais e mais, cada vez mais equipado, cada vez mais preparado fisicamente e curtindo novas paisagens. Viva Cera Goro!